E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer e eu vou jogar Racerun com a DLC DTM Experience 2015 Carro Audi RS DTM 2015, no circuito Red Bull Spielberg Essa DLC é muito bacana, veio aí com três carros super legais Vem com Audi, BMW e Mercedes, todos com física refinada, som melhorado e pistas atualizadas Estou em quarto lugar, essa é a primeira volta Não esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, o seu comentário Não esqueça também de compartilhar no Facebook com seus amigos, isso é importante demais para a divulgação do vídeo Estou jogando com o meu volante Logitech G27, este magnífico volante Estou jogando com as borboletas, câmbio borboletas Aliás, todos os carros do Racerun, a maioria do câmbio é na borboleta Vamos lá, segunda volta, quarto lugar Esse carro tem um som muito gostoso, cara E a direção no volante G27 é bem dura Essa DLC DTM Experience 2015 foi desenvolvida Com a colaboração de pilotos reais da DTM Olha que bacana Então você vê aí a perfeição Desse carro Os detalhes gráficos Realmente vale cada centavo Gastei 22 reais Nesta DLC Estou apertando Estou apertando Estou apertando aqui Tentando chegar em terceiro Está difícil, está difícil Não é fácil, galera Agora a volta final Aqui em Red Bull Spielberg É agora, é agora Ah Bicho me fechou, cara Me fechou Sacanagem Vacilão Vou apertar aqui Valeu Obrigado Terceiro lugar Última volta É agora que eu vou É agora Ai, não Ai, que bosta, mano Que bosta Exagerei demais Exagerei Quarto lugar Ah Pô, cara Vamos lá Os caras Estão aqui atrás de mim Poxa vida Olha lá Que droga, mano É aquela coisa Você erra a primeira vez Ai você acaba errando direto Parece que você perde A concentração, cara Mas é isso aí Sexto lugar Aqui no Race Room Vou ficando por aqui, galera Se inscreva no meu canal Deixe aí o seu like Deixe o seu comentário Não esqueça de compartilhar No Facebook Com seus amigos Valeu, galera Até a próxima Aqui no canal Do Luan Gamers